Música 22 de abril, dia de Santa Maria Egipciaca. A história da Santa de hoje chegou até nós através de um padre com fama de santidade, chamado Zosmi. Ambos viveram no século V. Maria nasceu no Egito. Com apenas 12 anos ela teve uma decisão, sair de casa em busca dos prazeres da vida. Sim, em nós existe uma grande fome de amor. Mas devido ao pecado original, esse amor tornou-se impuro, imaturo, indisciplinado. Enfim, buscamos a felicidade, muitas vezes longe da verdadeira felicidade que é Deus, que é amor. Assim foi a história desta Maria. Até que providencialmente conheceu um grupo de cristãos, peregrinos, que estavam indo para a basílica, o santo sepulcro. A convidaram, ela aceitou, mas foi para se divertir, um interesse apenas de um conhecimento superficial, digamos assim, só por turismo. Mas, a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor, a visitou. Ela quis entrar por três vezes na igreja, mas não conseguiu. Até que uma voz interior, o Espírito Santo, a ajudou a perceber como que ela estava escrava do pecado. E que ela precisava se preparar. Ela recorreu a quem, naquele momento? A Virgem Maria, representada ali numa imagem. Ela orou e se comprometeu a um caminho de conversão. Então, ela conseguiu entrar na igreja. Ela saiu do seu sepulcro. E com a graça do Senhor, ela pôde se arrepender e se propor a um caminho de purificação. De fato, quando a gente se encontra com o amor de Deus, não está tudo pronto. Precisamos ainda florir. É um processo. Mas o perfume de Cristo quer acontecer na nossa vida. Na história de Santa Maria Jebsíaca, ela foi levada ao deserto de Judá. E ficou durante 40 anos. Teve tentações, mas recorreu sempre à Nossa Senhora. E foi vitoriosa em Cristo Jesus. Até bem próximo do seu falecimento, esse padre Zózimo, que viveu na Palestina, no mosteiro, teve o discernimento de passar os últimos dias de sua vida nesse mesmo deserto. A encontrou, conheceu esta linda história do amor de Deus, a vida desta Maria. Deu a comunhão para ela e numa sexta-feira, ela faleceu. O padre encontrou o seu corpo e enterrou como ela havia pedido por um recado. Precisamos a intercessão de Santa Maria Jebsíaca, para que possamos, no amor de Deus, de fato, exalar esse perfume de Cristo para pertencer ao Jardim da Santidade da Igreja do Senhor. Santa Maria Jebsíaca, rogai por nós! Santa Maria Jebsíaca,